Então gente, mais uma vez o desafio de Tente Não Rir É... Eu descobri que A cada vídeo que eu faço Se eu consigo cumprir o desafio Aparece um bando de chatos Aqui pra me encher a paciência, né Um bando de gente veio aqui me xingar Porque eu não achei graça do vídeo Gente, eu vou perder o desafio, não vou Eu não achei graça do vídeo E não sou obrigado a ficar rindo Se você não entende isso, cara Pega seu danoninho, seu todinho Vai sentar no canto e não enche o saco É incrível, velho Que assim, brota cabresteiro Do youtuber Até do chão, até do esgoto Pra vir aqui querer me encher o saco Falar que eu tô atrás de dinheiro fácil Que não sei o que Não, gente Pediram eu pra reagir Eu reagir Não achei graça E pronto Se a sua burrice não te permite entender isso Tô nem aí Eu não vou rir Se eu não tiver com vontade E se eu tiver com vontade Eu vou tentar não rir Afinal de contas É o desafio de tente não rir Se você além de burro É analfabético Não sabe ler o título Cara, ó Foda-se Já é? Então Voltando aqui, né Acho que o pessoal desse 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 vídeo aqui Talvez não seja tão chato Mas Apareceu aqui o Lucas Simplesmente Lucas Esse eu duvido Jogo do filme Troque o nome do filme por Reticências E Trocando o nome do filme por É Hashtag 2 100% impossível Não rir desses dois É Então bora ver, né Porque afinal de contas, cara Eu Não sou de rir Fácil E Nesse desafio Mais ainda Então roda a vinheta E bora ver de qual é que é Ei gente Luciano aqui E bora fazer o rearte Deste vídeo, né Troque o nome do filme por É um vídeo de dois anos atrás Do canal Desocupando De uma forma bem Original de se inscrever Um vídeo de cinco minutos e dezenove Eu até reagiria ao outro Mas ele tá lotado de anúncio Vai ficar bem difícil na edição Então bora ver de qual é que é Bora Preparar tudo E ver O que que tem Este vídeo Bem Agora E aí Rebanho Lela Hoje eu tô aqui com meus irmãos Aqui do Zé do Ocupado H.I. Tiago Césio Lucas Leleste Hoje eu tô brincadeira aqui pra vocês Que a gente tá fazendo Intertenho Né não É uma música É sim De verdade E hoje trouxemos aqui Porque eu É uma brincadeira massa Nome de filme Só que a gente vai trocar o nome do filme Por Cú Quem quer começar? Lelé Fala aí Lucas O nome Efeito de Cú O Exterminador do Cú Você tem um cú Último mestre do Cú 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 fupana A espera de um cú A espera de um cú A espera de um cú Que tal isa de um cú Rebrando A espera de um cú A era do cu Meu cu favorito Ele tem, ele tem, ele tem Planeta dos Cus O cara me cozinhou a era Três Cus Três Cus? Três Cus Eduardo, mão de cu Esqueceram de cu dois Esqueceram de cu dois Um cu da pesada Um cu de Thiago Essa foi boa Independência cu Coitado, Thiago foi até sério Depois disso O senhor do cu O senhor do cu Senhor e senhora cu Você custa a cor de si O cu de um milhão de dólares O cu de um milhão de dólares O cu de um milhão de dólares Mas oi, gente Quem quer coerou Rouba o cu Meu nome não é cu O homem que desafiou o cu Se eu fosse um cu Se eu fosse um cu Dozenos de cu É tempo pra caralho O cu de ferro Ah, cu de ferro Sharkboy lava cu A chatuba de emicista O cu O cu O cu O cu O cu depois de amanhã O cu depois de amanhã O cu O cu e a fera O cu e a fera Harry Potter e o cu segredo Massacre do Cuareco! Piratas do Caribe navegando em cus misteriosos! O Recuão! Eu tô com dor de cabeça aqui, velho! E adeus depois... Tô com dor de cabeça! Foi tanto cu que ele tá com dor de cabeça! Chega até a próxima aí, velho! Jurássico e cu! O cu adormecido! Passou filocaína! Vivendo um cu após o outro! Vivendo um cu adoidado! Calma, velho! Calma, calma, calma! É... Vamos ver se as putinhas de internet vão ficar incomodadas porque eu também não ri desse vídeo! Porque não sabem ler que é um desafio de não rir, né? Mas eu sei que vídeos assim tem muitos likes! Tô preparado! De qualquer forma dá visualização do mesmo jeito! Cara, esse aqui foi tenso! O que me fez ficar com muita vontade de rir foi na hora que o cara falou Um cu da pesado, o cara falou o cu de Diego e era o gordo! Nossa, velho! Pior que eu fiquei lembrando disso o vídeo todo! Os caras falando lá e tal! Não, mas que canal da hora, velho! Da hora o canal, os caras... Parece ser bem gente boa assim, falando lá, rachando de rir! O importante é isso, gente! Se divertiram! Esse certamente é um vídeo que se eu não estivesse assistindo ele, fazendo aqui o desafio Certamente eu daria boas risadas, mas como eu não estou disposto a perder 200 reais Eu não ri! Caso você não saiba, se você me fizer rir nesse quadro Eu pagarei um prêmio de 200 reais pra quem me fizer rir Não é tarefa fácil não, porque muitos já tentaram e ninguém conseguiu Eu não vejo o vídeo antes E tenho minha consciência tranquila disso E antes de finalizar Agradeço a essa galera aí que já é membro do canal Se você quiser ser A partir de 3 reais você pode E ficaria muito grato da sua ajuda Afinal de contas A maioria dos vídeos aqui Eu não ganho absolutamente nada Então... Fique a vontade pra ajudar, faça como eles Que eu não sei se já acabou de passar Porque aqui eu não estou vendo, né? Eu faço isso na edição Enfim, gente, é isso Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado Gostei bastante do vídeo Achei ele bem bacana assim, mas... Minha vontade é de ferro E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima Tchau, gente Fui!